A parte de gerir espaços. Gerir espaços significa que podemos criar um mock-up em que eu posso colocar um vídeo, colocar o texto, etc. Ele vai dar um link que eu posso enviar ao meu cliente e o meu cliente vai ver o anúncio como se ele estivesse a resultar.